Fala galera, bom demais, Val Garcel, Dani Garcel, é isso aí galera, estamos aqui nesse evento surreal, é um Evolution, né, Celebration, onde a gente comemora, onde a gente celebra todas as conquistas desse ano e realmente foi um ano desafiador, porém, um ano de muitas conquistas, estamos aqui vivenciando algo incrível, muitos lançamentos, muitas novidades, muita coisa bacana e realmente o ano de 2020 entrou pra história, né amor? Evolution sensacional, um ano de conquistas e um ano fantástico pra celebrar, vamos pra cima!